Fala galera, vamos continuar aqui então nossa série do The Medium, esse que vai ser já o capítulo 9, temos que encontrar a Casa Vermelha, desde já como sempre agradecendo aí pra todo mundo que vem curtindo aqui os vídeos do Superação, muito obrigado de coração. Vamos lá continuar aqui a nossa aventura de suspense né. Ah, a Sparx é muito fraca para absorver. Parece que está perdendo algo. E aí 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 E quando colocar aquela bonequinha lá no banco. O momento ainda não é esse. Algum outro caminho aqui pra ir não, né? Consegue seguir pra ali também, né? acabando aqui a nossa energia não tem como descer aqui a gente vai voltar aqui para o plano mas dessa vez vamos pegar o caminho para baixo ele para trás temos um caminho por aqui não esse aqui é levar algum lugar não levou a lugar nenhum olha que a gente consegue lá aí era confundi aqui nessa transição em a mais assim até o outro lado lá O que é isso? E aí Estão sabendo água aqui no chão ela desce em Essa fonte de energia Não não, olha pra onde é que eu saí Dentro da casa Pronto, dá pra talhar, né A gente consegue ir pelo outro modo também por aqui, né Ela não segue por aqui não Desfazendo toda já Voltar, voltar aqui Dá pra checar aqui uma coisa, então Passar por dentro da casa Thomas Você estava aqui Este foi o seu lugar Há algo dentro daquele motor Se eu pudesse levantá-lo de alguma forma É alguma coisa ali de colecionável Complicado com o bicho ali no botão Botou aqui de algum jeito, né Botou e levanta lá por cima Quando ligar a energia, né O que aconteceu aqui? 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 É isso que a gente vai descobrir juntos, galera Não sei mais alguma coisa Mas também alguma coisa Acho que são só esses dois itens aqui Essa amizinha Mais nada Mas nada Wasp Opá O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Por que aconteceu aqui? Se eu... Eu não sabia Aena O que aconteceu aqui? Você queria falar? Essa foi a sua ideia brilhante? Não, eles já estão chegando com a gente. Esse cara é um deles, eu consigo sentir isso. Ok, nós vamos ter certeza. Vamos, está quase chegando. Um deles? Quem você está indo, Thomas? Parece que isso poderia levantar um pouco ou dois. Obrigado. Mas está perdendo o motor. Não! Sai! Não! Não! Você tem alguma coisa? Email aqui dele. Ok, vamos ver se vai ser o único lugar. Ela já tá sofrendo, vamos voltar. Voltar. Aí a gente vai de novo. Mais um lugar, né? Reconstruir. São no tempo. O espírito deste lugar. Ela nunca parou de cair. Vamos lá. Vamos lá! Você está procurando isso, pequena garota? Ah, desculpe, mas o pai não gosta quando eu falo com estrangeiros. Sim, cara. Ele é o gerente aqui, certo? Mas você tem que saber onde ele está. Eu gostaria de ter uma palavra com ele. Vá, ou eu vou gritar. Criança. Eu gostaria de ter uma garota. Oh meu Deus, Ellie! Eu pensei que você era... Não, não, eu não estou... Eu realmente gostaria de ouvir você. Eu tenho que ir mais rápido. Eu fiz, mas... Eugene... Eu sou uma garota. Você lembra? Ela é muito feliz. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que eu tenho que ver mais um pouco. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa é a mesma coisa. Eu quero uma coisa. Não é um problema. Não, não. Não, não. Eu acho que eu olhei vodca na sua boca. Eu? O que? Isso era o presidente do staff? Você sabe o que? Nunca me lembro. Marilene. Caramba. As coisas não estão estabelecidas. Eu não posso continuar correndo por muito tempo. Caramba. 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 Bom dia. Oh. P thought you sleep in? Está tudo bem. Eu sei que seu trabalhos. Eu sou também. Caramba. Caramba. Vim casa. Caramba. Caramba. Vai ser jogo rápido né? Então a gente já deixa ela ali ó. Vai dar certo. Onde estamos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou mentir, eu vou dizer que ele está chegando a nós. Mas agora eu vou dizer que ele está chegando a nós. Mas em momentos assim, eles estão chegando a nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Assim, o que a CIDADE NO BRASIL Está? Essa era? A casa rosna? Foi, então. Está! Este é o lugar. As respostas estavam em frente da barriga da manhã. Tem que ter algo aqui. Os caras, você acha que você é tão especial? Você vai cair apenas como a gente. Jesus, quem é esse cara? Temos mais um aqui. Temos mais um aqui. Aliás, conseguimos a conquista de todas as lembranças. Estamos próximos ao final do jogo. Aqui está. Oh! Não! 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 Não tenta não! Aqui? Então! Tendo a perspectiva sobre Thomas! Ok... Vamos ver quem você realmente é. Você diabos! Você quer dar uma olhada? Você quer dar uma olhada? Seja o meu avião! Não! Esse é todo o seu! Eu gostaria de pensar que eu tenho mais de... os céus da operação. Eu tenho uma ideia... por que não... Ou isso... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Ok. O que temos aqui? F***... Eu sabia que ele era uma olhada. Serviço de segurança... Aquele maluco... Essa não é a forma de falar sobre um agente governo, comrade! Acontece, comrade! O socialismo não vai construir em si mesmo. Você não sabe quem está brincando com a criança. Ah, mas eu faço. Eu passei muito tempo com a gente. Na verdade, você é meio que um projeto de mim. Ah, sim? O que é meu tamanho de speedo? Cara engraçado. Oh, eu amo essa. Você também gosta, comrade? F*** você! Vamos jogar um jogo chamado What Makes Thomas Tick. Então, os nazis encontram você em Warsaw quando você era... O que? O que? 3 anos? Oh, eles estavam te matando, mas eles não... Não, eles viram o seu potencial. Eles queriam fazer isso. Mas então... O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso que é que? Ele estrare. O que, né? O que. Você gostou, não é? Hurtando pessoas, como esses cientistas! O que você era? 18? Eu vi as fotografias. Eu sei... como fazer um homem se machucar, mas eu tenho que dizer, eu não estava impressionado. Seguindo! Eu vou te dar uma demonstração de vivo. E aí você estava. Com livre para a última, mas sempre na corrida. E olha você, você quase conseguiu. Mas você tinha que usar esse poder de novo. E com quem? Com seu melhor amigo Richard. Eu tenho que chegar. Sim! Eu sei, você quer um homem, eu entendi. E eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. O que é isso? Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu pensei que você nunca perguntou. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou fazer qualquer coisa para o meu filho também. Eu vou pagar qualquer coisa para o meu filho também. O que é o que é o meu filho também. Finalmente, eu pensei que ele não nos dava uma chance. Ok, eu tenho que ir rápido. Infelizmente, esse lugar tem uma forma de brincar com o fluxo de tempo. Eu ainda tenho uma chance de salvar eles. Cheguei a casa queimada. Tive o concluído. Conseguiram agora ter um jeito de impedir o Henry. Muito bem, galera. 27 minutos. Vamos continuar, vamos continuar. Tá bacana, tá bacana. Esse é um jogo que com certeza eu vou querer jogar de novo. Para entender aí, revendo cada detalhe da história. Vamos ver o que faz você tic. Dá pra gente finalizar mais essa parte aqui, esse capítulo. Vou se aproximando aí, pelo que tá pintando né? Se é a reta final. Não é a desconfiança, já que é a primeira vez que estou zerando aqui. Não é a desconfiança. Eu acho que eu vou apenas fazer um coelho. Eu não tenho nada a fazer aqui. O que é isso? Um pedacinho do corpo do bicho Esse é monstrão A gente então indo para a área da creche, né? É a tristeza Sim, eu acho que a gente está chegando Aqui você está At least a parte do que eu sou depois Isso não é tudo, Marianne. Todos os meus amigos. Está tudo bem. Estou aqui. Não! Eu vou te conhecer também. Eu prometo. Acontece com o nome? Assogueiro. Suspeito, Jacob Wilk. Crime susposto, roubo, fraude e comércio ilegal. Investigador Henry Wilk, contestável chefe. Você é um dos seus amigos. Você conhece por que você está aqui? Eu não estou jogando seus jogos, Henry. Não me chamo assim. A agência foi levada a acreditar que você está roubando carne dos trabalhadores da República. Onde eles conseguiriam essa ideia, eu pergunto. Você é um garoto muito ruim. Vamos só acabar com isso. Segundo a sua linha de trabalho, você teve uma oportunidade ampla de cometer seu crime. Isso é um crime contra o povo. Punishable por morte. Qualquer coisa a dizer na sua defesa. Desculpe, Henry. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Não mais, pessoal. Eu deixo aqui. Eu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço para muitos games, é claro. E até o próximo vídeo ou live. Valeu! Vamos ver como acessar aquela salinha que a gente vê pelo vidro. Vamos seguir para cá mesmo. Já aqui, pux, né? Deu pra ver... Só usando a perspectiva para ver a direção que estava. Não estava. E aí temos aqui vale comida dada pelo governo da república popular da polônia olha aí vale comida em outra coisa que é não a mente vale comida mesmo E aí e aí e aí eu tô querado para ir e aí a minha pra cá e aí e aí Eu sei que você está aqui. Você foi um garoto muito ruim. Você foi um garoto muito ruim. Não se esqueça de um garoto ruim. Eu sei que você está aqui. O que você está aqui? Ele é um garoto ruim. O que você está aqui, garoto? Ele é um garoto ruim. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem múltipla escolha. A impressão é só essa aqui mesmo. Olha lá. Deu equilíbrio aqui. Tranquilo essa parte de manter o equilíbrio. Acho que é uma distância bem pequena. Vê o que tem aqui dentro dessa maleta. Tchau, tchau. 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 Você quer me sentir desculado por você, Henry? Vamos ver como isso funciona. Vilk, é? Henry, Vilk? Vilk, é? Fale, é o ponto. Sem medo, sem hesitação. Se você quiser me morta, eu já seria morto. Então, o que você quer? Eu quero te oferecer um trabalho. Eu estou ouvindo. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Eu comecei a conhecer pessoas. Vejo o que fazê-los... Vejo o que fazê-los... Vejo o seu... Potencial. Acreditado. Em uma condição. Eu estou fazendo isso. O trabalho que eu faço para você... É o trabalho. É o jeito que gostamos. É o que fazê-los. É o que fazê-los. Se não, eu estou me mantendo. Obrigado. Bem-vindo à família. Eu vou. Vamos lá. Vamos lá. A porta abriu. Já não vimos o monstrão, será que vai ser agora? Uma coisa aqui, não só o caminho né, é só o nosso caminho. Não, não, não. Estamos nos aproximando. Há uma indicação sonora que isso vai acontecer em breve né. Não, não. Não posso mais se���los, a sua marca é uma indignidão. Não posso mais se logistics de uma cesta. E não posso mais se arrepiando. Uma indivídua que isso vai acontecer em breve. Eu não consigo mais, mas eu não consigo mais de perto. Meu, meu, meu. O nome é o nome é o nome Inigo. Os anteriores estão 백inalizados pra cá. Que é o nome é de Inigo? Você já ouviu... Um nome de Inigo. Trafo especial para Major Henry. Para isso que treinamos, recomendo que se familiarize com as anotações do Cientista Silvestre que obtivemos durante 1950. Você tem acesso à entrada nº 1138 do arquivo. Só para você aproveite, reporte-se ao oficial superior no caso de mais informações. O que é isso? 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 É estranho... A ação 43, a ação de hoje foi interrompida por um acidente na câmara de teste. Para administrar a substância receitada, o cientista-chefe doutor teve contato com a derme do paciente. Foi atualizado imediatamente, mesmo sem demonstrar sinais de trauma físico, ele entrou em estado vegetativo. Quando ainda não se recuperou, as próximas sessões foram adiadas sem previsão de retomada. E o que temos aqui? 44 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 43 44 44 45 45 45 45 46 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 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 Olhadinha básica nessa, não tem nada por aqui não, vambora, então Já tô doido pra sair desse lugar aqui, né? Onde você está, você quatro-lhegada f***? Não pode me pegar aqui, pode? Aí. É aí, meu Deus, você foi lá onde eu quis ir. É hora de batar você fora da sua bebida. E morrha aqui! Calma! Começou a ficar um pouco longo nessa parte aqui, colecionável, mãe papai e eu, perspectiva não mostra nada além disso, vamos lá passar pela porta. Era a saída? Tô de cor, né? Você acha que eu deveria? Sim, sim. Simon, onde você está? Sim, pai. Pai? Pai? Oi, chão. Você não vai de novo? Pai tem que ir para trabalho. Uma vez eu voltar, eu ir para pesquisar. Você gostaria, não? Eu não gostaria quando você vai. Eu sei, mas às vezes, pai precisa de trabalho. É bom para todos nós. Eu entendo. Eu... Sim, pai. Eu vou de novo morrer. Eu vou de novo... Eu não estou de novo. Eu vou de novo, cara. Não se preocupe, jovem. This will all be over soon. This is it. You made it. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? What the hell are you? What is that? What are you hoping to find here? A guilty conscience? The wrongful child behind the monster. There is no child. There is only... me. Your tricks won't work on me, old man! No! Please! No! Não! Pai? Mary Ann? Qual é a ligação, afinal de contas, entre eles? Eu me lembro. É ele. Sempre era ele. Thomas... Thomas... Ele foi embora. Você é muito tarde, garota. É você. Você tentou matar a gente. O que você fez com ela? O que você fez com Lilianne? Eu... Eu estava morto. O que você fez com ela? 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 Tchau, Silvia! Não era a professora, a pintora, o homem que estava fora da cama? Talvez... talvez... era o nosso próprio papá. O que você está falando? Ele quer nos salvar, para salvar ela. Talvez... de certa forma, isso é exatamente o que eu fiz. Isso é maldito! A paz... das paz... E... E reeks of it... Mernas... Grief... And... Suffering... E... A paz... O que você... A paz... É... Deixar... Não importa... Uma vez, e por tudo! Ele consome mais rápido do que o normal. Beleza! Resolvido o problema! Eu te ensinei onde você é! Henry! Thomas Rechavange. Meu pai. Ele era o cara do pão? O cara com a arma? O assassinador do meu sonho? Como ele poderia? Por que? Eu precisava saber o que aconteceu depois do fogo. O que aconteceu com eles? Para mim. Ficar... 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 Desvende os segredos da casa de Thomas Deu um jeito de impedir O Henry Foi finalizado então Então beleza, a gente vai parar esse capítulo por aqui Foi um pouquinho mais longo que os anteriores Agradecendo como sempre para todo mundo Deixar aquele like bacana que ajuda muito aqui O nosso trabalho No mais galera, deixo aquele meu desejo de saúde e paz Para todo mundo, um forte abraço Até o próximo vídeo live, valeu! Outro